E aí, seus profetas do apocalipse, o show vai tremer para vocês, a casa vai cair para vocês, se liga aí. Tem muita gente aí falando, eu resolvi fazer esse vídeo até por causa disso, tem muita gente profetizando, aquelas pessoas, né, que agora a Harley vai acabar de vez, acabou, tchau, nunca mais Harley Davidson, eu estou recebendo comentários de uns seres aí também falando isso, agora é melhor andar de busy, não sei o que. Tem serói isso aí não, né, velho? Opa, primeiro, não vai, cara, tá? Segundo, essa semana eu recebi duas coisas bem bacanas. Uma foi o Marco Cabeça, que me mandou um vídeo e falou aí, ó, se liga aí que os profetas do apocalipse já vão começar. E o outro foi o blog que o doutor Dan Morel escreveu, que eu li o texto dele, bem bacana, eu vou deixar o link aqui, vou deixar na descrição também para vocês verem o blog dele, que é um texto bem bacana, vale a pena ler, inclusive vocês, profetas do apocalipse aí, leiam antes de continuar, né, espalhando terror aí e sensacionalismo. Parece um monte de Datena, velho. Esses caras que começam a fazer essa coisa, para mim é Datena, o Datena do motociclismo. Quer audiência, cara, e começa a falar um monte de coisa sem sentido. E na verdade, cara, acho que antes da gente falar qualquer coisa, a gente precisa, né, pegar uma basezinha sólida, ter um alicerce bom e depois expressar opinião. A não ser que você seja uma pessoa que gosta de falar besteira, né. Eu vou falar primeiro a minha opinião, o que eu acho, e depois eu vou contar a opinião do doutor Dan Morel, que foi um blog espetacular, recomendo a leitura. Número 1. Esportes terá acabar. Não, não vai. Acabou aqui no Brasil, porque custa caro, eu já falei um monte de vezes, está lá fora ainda, né. Se precisar, eles provavelmente vão fazer um motor que atenda a lei de emissão de gases da Europa e vão continuar produzindo, e vão continuar comercializando. Uma moto que faz sucesso há tanto tempo, não vai acabar. Minha opinião, tá. Número 2. A Harley vai acabar. Ah, velho. Pelo amor de Deus, hein, meu. Você acha do que uma marca que já passou, que passou duas, três guerras, crise em 1928 ou 1929, que deu a quebra da bolsa, 2008, outra quebra da bolsa, a MF, todas essas coisas que ela passou, você acha que agora que deu uma tremidinha no chão, os caras vão desistir. Não é assim não, cara. Não é assim mesmo. Essa é a minha opinião, tá. Não vai, cara. Isso eu estou falando por mim, entendeu? Sem me basear em nada. Agora vamos aos fatos e às coisas mais sérias. Primeiro, o Marco Cabeça me mandou um vídeo de fonte gringa, que o cara justamente fala isso. A marca agora com essa nova reestruturação toda, o que eles vão fazer? Estão reduzindo. Normal. Está reduzindo. Por quê? Está gastando muito, não está tendo lucro. É uma marca que tem acionista. A acionista quer saber de quê? Dividendo. Então a marca tem que dar lucro. Independente de como seja, a marca tem que dar lucro. Porque o acionista quer no final do ano pegar o dinheirinho dele e quer ver a açãozinha dele crescendo. Então está reduzindo fábricas, está reduzindo pontos, está reduzindo, acertando a produção. Então quer dizer, vai ter menos modelos à disposição a partir do ano que vem, né? Para reduzir custo e a marca ficar sólida de novo para poder crescer com base. Mas ela vai atender os cinco continentes, tá? Agora o blog do Dr. Dan Morel. Ali tem toda a história, cara, de tudo que a Harley passou, quanto ela produzia. O Dr. Dan Morel é uma pessoa muito séria e é uma pessoa que estuda e tem fontes boas e ele estuda. Então quer dizer, se for falar alguma coisa, se você falar besteira para ele, você está lascado porque ele sabe tudo. Eu já me lasquei umas duas, três vezes com ele, de falar besteira e depois tomar puxão de orelha. Mas é legal porque ele sabe tudo e ele fala com embasamento. E ele mostrou tudo que a Harley passou, os momentos que a Harley passou, o quanto ela produzia, né? No início dos anos 2000, o quanto ela está produzindo hoje, o que ela passou. E de acordo com o Dr. Dan Morel, o que vai acontecer? O Brasil é o maior mercado da América Latina, né? De Harley Davidson. O Brasil é o maior mercado da América Latina, responsável, se não me engano, mais de 60% do consumo das motocicletas Harley Davidson aqui, na América Latina. Você acha que os caras... e temos uma planta em Manaus com uma estrutura absurda, super moderna. Você acha que eles vão fechar um investimento desse? E você acha que eles vão parar de trazer uma moto para cá? Não vão, né, cara? A marca vai continuar aqui. Agora, minha opinião voltando, o que vai acontecer? Que é uma coisa normal, até de acordo com o que começa a acontecer com marcas premium. Vai reduzir a linha de modelo, vai aumentar o valor. Então vai ficar uma marca... vai ficar mais cara. Para quê? Para ter uma linha de produção menor, uma maior margem de lucro. Consequentemente, a marca ficar sólida, conseguir dar lucro para os acionistas que querem saber disso, não estão nem aí com a marca. A maioria dos acionistas quer saber quanto eu estou ganhando com isso e não estão preocupados com a marca em si. Então vai dar mais lucro, reduzindo a linha de produção e também, pelo que eu percebi, eles vão focar também no mercado... Não é paralelo, mas tudo que agrega valor à marca e tudo que é relacionado à marca. Então roupa, acessórios, provavelmente isso aí é da minha cabeça. Então eles vão pegar e fazer isso para quê? Para fortalecer a marca, para o pessoal retomar a essência da marca e começar a aprender, para quem não sabe ainda... Para ter a essência da marca e fortalecer a marca e virar uma marca realmente que continue sendo tão desejada para as novas gerações quanto era para a nossa geração. Então o que eles querem fazer? Deixar a marca mais sólida, mais firme, com menos mix de produtos, maior margem de lucro e agregar valor com produtos relacionados. Agora os senhores profetas, né? Porque os caras começam a fazer isso para poder ganhar audiência e tudo. Então os senhores profetas, antes de fazer qualquer coisa, vamos estudar, dar uma lida. Não é legal às vezes ficar jogando no ventilador só para poder conseguir coisa, porque depois fica feio, né? Não estou falando de ninguém específico, eu estou falando porque eu vejo até os caras que vêm comentar no meu canal e com ódiozinho da marca, porra, cara. Até fica a dica, se você não gosta da marca, não compra, né? Se você gosta de outra marca, vai na tua marca e fica lá, compra e curte a sua marca, não tem problema nenhum. Ah, se você não gosta do pessoal que tem Harley Davidson, não sai com eles, nem olha para eles, cara. Meu, faz o que você gosta e esquece os outros. Pô, parece aquele velhinho que fica sentado na varanda de casa criticando o outro do outro lado que está fazendo alguma coisa, né? E falando, ah, não vai dar certo, o cara está lá construindo uma casa, ah, não vai dar certo, não vai dar certo. Não faz nada, não tira a bunda da cadeira, mas fica provocando o outro e gorando a outra pessoa que está tentando fazer alguma coisa, né? Então é isso, gente, só um recadinho aí, beleza? Valeu aí, Cigalos Condes.